Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos colocar em pé. Vamos pegar nossa espada. Abra a palavra em Isaías, capítulo 54. Isaías 54. Amém? Nós vamos ler o versículo 1º até o 3º. Diz assim a palavra do Senhor. Canta alegremente, ó estéreo, que não deixe a luz. Exulta com alegre cântico e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o tomo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transportará para a direita e para a esquerda a tua posteridade, possuirá as nações e fará com que se polvonhem as cidades assoladas. Amém? Até aqui, irmãos. Vamos orar a Deus. Feche os teus olhos. Levante as suas mãos. Vamos pedir para que o Senhor venha abençoar o mundo desta noite. Amém? Ó Deus, Pai amado, ah, querido Tua Pai, obrigada, Senhor, ó Deus, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, ó Deus, neste domingo, ó Pai, na Tua presença, Senhor, ó Pai. Deus, nós escolhemos, Senhor, estarmos aqui, ó Pai, para alegrar o Teu coração, Senhor, ó Deus, ó Pai, para lhe agradecer, Senhor, ó Deus, por toda semana, Senhor, ó Deus, que o Senhor cuidou de nós e para pedirmos também, Senhor, ó Deus, a Tua graça e proteção para mais uma semana que se me siga, Deus, ó Pai. Ah, Senhor, ó Deus, ó Pai, e que os Teus santos anjos, Senhor, neste lugar, ó Pai, anjo com espada, Senhor, ó Deus, ó Pai, para desunhar, para lutar contra todo impedimento, Senhor, ó Deus, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, ó Deus, entrar no nosso coração. Espírito Santo, toma o Teu lugar neste altar, neste culto, no nosso meio, e faça conforme o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, ó Deus, ó Pai, porque nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, Jesus Cristo é o nosso Salvador, ó Pai, e que nós somos totalmente, Senhor, dependentes de Ti, porque se não for pelo Senhor, ó Deus, nós não conseguimos, ó Pai. Obrigada, Senhor, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai. abençoa, Senhor, a Deus, o culto desta noite, ó Pai, abençoe a cada família que está aqui, Senhor, representada, Pai, abençoa também, ó Deus, aqueles que estão assistindo ao lado desta noite, e a toda a Sua família, Pai, assim eu Te peço, Te agradeço, Amém. Amém? Pode se assentar, irmão. E diz assim, hoje, o Senhor tem uma palavra profética pra mim e pra sua vida, amém? Amém. A palavra do Senhor, aqui no primeiro versículo, diz, cante alegremente, ó sério, cante, essa foi a primeira hora em que Deus deu a estéreo. Irmãos, cantar, sabendo que você não pode dar à luz, difícil, né? Mas isso é um ato de fé de alguém que transcendeu a circunstância. Difícil cantar, irmãos, em momento de luta, não é verdade? Nos dias o problema bate a nossa porta, é difícil cantar. O dia da enfermidade, ah, é difícil cantar. Não espere, irmãos, o milagre acontecer para começar a celebrar, Amém? Porque a fé antecipa o nosso coração daqueles que creem no Senhor. Mesmo tudo parecer ser no contrário, hoje, faça a festa, creio que o dia do seu milagre vai chegar. Depois o Senhor diz à estéreo, alarga o espaço da tua tenda. Essa é a segunda ordem que o Senhor dá à estéreo. Aumente a sua tenda, porque o milagre vai acontecer. essa palavra profeta para nós. Aumenta a sua tenda, porque o milagre vai acontecer. Aumenta a sua tenda, porque a sua família vai crescer. Aumenta a sua tenda, porque muitos irão à tua casa para saber quem é esse Deus que nós estamos servindo, quem é o Deus que tem nos levantado todos os dias e quem é o Deus que tem feito grandes coisas na nossa vida. Amém? Deus dê passos práticos, irmãos, em direção à promessa. Ou ela nunca ou nunca você provará dela. Fé é tocar o milagre mesmo sem tê-lo concebido. Aquela mulher teve fé sem ter concebido. Ela já tocou no milagre dela. A fé deve falar mais alto nos dias da angústia. A minha sua fé deve falar mais alto nos dias das nossas lutas. a fé deve falar mais alto nos dias de aflição. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pode ser até impossível para mim e para você mas não para o Deus que nós servimos. Sua fé e a minha fé é o que vai determinar o nosso milagre. lá em Marcos 9 diz tudo é possível ao que crê. Amém? Amém! A sua história e a minha história não acabou. Não queira colocar um ponto final no que Deus ainda está escrevendo. Deus está gerando o meu e o seu milagre. você crê nisso? Deus está gerando o nosso milagre assim como ele gerou para que a listéria. Então irmãos eu te convido nesta noite cante cante alegremente cante alegremente hoje porque o nosso milagre está chegando Deus está preparando a nossa colheita e a nossa colheita vai ser farta vai ser abençoada Deus vai conceder todos os nossos sonhos eu creio você crê? eu creio amém essa é uma palavra profética que o Senhor traz nesta noite para nós cante alegremente e comece a largar tua tenda amém vamos louvar o Senhor nesta noite alegremente louvado exaltado seja o nome do Senhor glorificado bendita és tu oh rei dos reis Jesus Cristo Messias aleluia paz seja convosco amém vamos louvar ao nosso Senhor ele é o nosso Senhor essa casa é dele aleluia essa casa aqui e essa casa aí é dele nós precisamos dizer Senhor o Senhor é bem-vindo na minha vida na minha família o Senhor é bem-vindo na igreja o Senhor é bem-vindo nos momentos que eu estiver caminhando andando o Senhor é bem-vindo mas nós precisamos entender que não basta só dizer para o Senhor a Senhor é bem-vindo aqui mas nós temos que em todo tempo em todo momento conquistar a presença perpétua de Jesus em nós e conosco porque nós precisamos valorizar porque quando o Senhor Jesus vem quando nós chamamos o Senhor é bem-vindo aqui ele vem ele vem ele aceita o nosso convite ele aceita o nosso chamado ele aceita a nossa súplica e ele vem e quando ele vem quando ele vem ele vem trazendo um são do Espírito Santo o mover do Espírito Santo aí ele começa a incendiar ele começa a encher o vaso ele começa a transbordar ele começa a liberar os sinais os prodígios e as maravilhas e ele começa a proporcionar a transformação da nossa vida da situação que estamos enfrentando porque o Senhor Jesus quando ele vem a sua presença linda engloba tudo você é bem-vindo a casa é sua pode entrar o que ele vem vem e irá o que ele vem Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Bote em salvo Ela pra você Jesus Apareça E o céu morre em mesa Enche este lugar Enche este lugar Eu vou testar E o céu morre em mesa Baby, take me out Baby, take me out Baby, take me out Baby, take me out E o céu morre em mesa 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 Essa casa é sua casa Vós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Vós deixamos ela pra você Jesus Eu não sei Você não pode me dizer Excessiva Excessiva Eu não sei Você não pode me dizer Excessiva 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 Aleluia A palavra do Senhor diz que nós somos vasos Mas nós não podemos ser Um vaso simplesmente que fica Ali no canto De exposição Nós precisamos ser um vaso Intilidade Nós precisamos ser um vaso que tem propósito Nós precisamos ser um vaso cheio E transbordar Aí então O Senhor começa a colocar dor no vaso O Senhor começa a liberar as bênçãos Ali pra sua vida Você está preparada Você está preparada Você está preparada Para ouvir o rugido do leão A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus quando ele se entregou A sua morte foi comparada A de um ovelho Muda Ele morreu como uma ovelha muda Perante os seus tosqueadores Diz a palavra Mas ele vai voltar Como o leão da tribo de Judá Vestido em glória Vestido em majestade Ele virá Então nessa noite Ou sair o rugido do leão E esse rugido do leão Vai fazer estremecer Essa situação que você está enfrentando A muralha vai ceder O inimigo vai bater em retirada Porque na tua vida Lá na sua intercântica está Yeshua e a machia Sobre o trono Sobre o trono De justiça Eternamente Há um rei Ele voltará Ele voltará Para governar Para governar As canções Em amor Do menino Que rugido do leão Que rute Que a terra é tremeza Diante da majestade De Jesus E o céu é o leão Que a terra excederá Se a vida da majestade E fez o amor O descendente de Javi O homem mais voltado a ver Ele ama a justiça E o céu é a dignidade O descendente de Javi O homem mais voltado a ver Ele ama a justiça E o céu é a dignidade E o céu é o leão Que a terra excederá Se a vida da majestade E o céu é o leão Que a terra excederá Se a vida da majestade E o céu é o leão Que a terra excederá Se a vida da majestade E o céu é o leão Que a terra excederá Se a vida da majestade E o céu é o leão E o céu é o leão E a terra excederá Diante da majestade E o céu é o leão Glória a Deus Que todos os joelhos se dobrem Que toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Ele é ou não é o Senhor Ele é ou não é o Senhor Aleluia Você está preparado? Para que a gloriosa presença do Senhor Inunde o teu ser nessa noite Amados Nós temos que entender Que Jesus é o suficiente para nós Porque se nós temos o Senhor Jesus na nossa vida A palavra nos garante Que tudo nós podemos nele Tudo nós podemos conquistar Com Ele Através dEle E viver as suas promessas Viver tudo aquilo que é a palavra dEle A Bíblia diz Então eu quero dizer para você nessa noite Tenha certeza disso Que Jesus Cristo Ele basta Ele basta para mim e para você E sabe o que é o mais maravilhoso? Ele diz para o problema Para a enfermidade Para qualquer situação Basta Ele tem esse poder de dizer Basta Cale-se Toda situação Porque eu vos farei Viver e ver O novo de Deus Amém 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 Com seus corações E saciado e salvo Até que conheçam o salvo Cristo como somos nos amores Nos aproximamos sem Senhor Quem me derraba Qualquer vida Nunca mais me derraba Jesus Cristo basta Jesus Cristo basta Eu nasci Jesus mudou Sua planta me pegou Jesus Cristo basta Eu nasci 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 Surtido da paz, Surtido da paz Mesmo como sou de amor Toda a força e a força e a força e a força Quem deverá, a felicidade, nunca mais se liberar Jesus Cristo mata, Surtido da paz Meu braço e meu amor Sua dança me entregou Jesus Cristo mata Jesus Cristo mata Jesus Cristo mata, Surtido da paz Deus mata, Surtido da paz Shalom Shalom Deus abençoe, multiplique Graciosamente Muito bem Mateus capítulo 6, versículo 33 Mateus capítulo 6, versículo 33 Eu vou ler só esse versículo agora E depois nós vamos ver outros versículos De acordo com aquilo que Deus for ministro Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor Mas buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Então nós vamos ver o que que é o reino de Deus O que que é a sua justiça E o que será acrescentado Enquanto você senta, as crianças vêm por aqui Que eu vou liberar os nossos queridos Os nossos queridos Os nossos pequenos Pequenos e grandes também, né? Porque tem grandes aqui também Né, princesa? Olha que fantasma de Deus Deus, princesas e princesas Vem Luquinha, vem Luquinha Olha que lindas As minhas crianças As minhas juvenis Cê não vão pra cá? Olha lá pro tio, ó Deixa eu tirar foto Olha lá pro tio Vamos agora Querido Jesus, amado Senhor Abençoa aqui, Senhor Nossas crianças Nossos juvenis O Senhor derrama a sua graça Abençoa aqui tua filha que vai demonstrá-los hoje Traga, Senhor, a tua presença Que eles vejam o Senhor cuidando Guardando, morrendo sobre eles E a palavra que vai ser ministrada Seja para a glória do teu Senhor Em nome de Jesus Amém? Siga a professora Emily Pode a gente seguir a professora A professora já foi Amém? Pode se assentar, queridos Deus abençoe Deixa a píblia aberta aí Nós vamos ver alguns versículos dessa passagem Amém? Eu li o capítulo do versículo só Para você não se cansar E você sempre vai acompanhando comigo Tá bom? Amém? Então nós vamos aprender aquilo que o Senhor Jesus disse Então as palavras aqui são as palavras de Jesus Esse versículo que nós lemos Esse versículo que nós lemos foi Exatamente aquilo que Jesus disse E Jesus estava ensinando Os discípulos Ensinando Aqueles que estavam ali com ele Acompanhando A multidão que acompanhava Jesus Ele estava ministrando Ele estava ensinando Ele estava conduzindo Ele estava trazendo os seus ensinamentos A sua palavra revelada A palavra do Pai Como ele sempre diz Eu faço o que vejo meu Pai fazer Eu falo a palavra do meu Pai E ele vai ensinando Enquanto aqui Jesus fala esse versículo Cai primeiro o reino de Deus E sua justiça E as demais coisas não serão acrescentadas Eu vejo a cada dia Que a palavra de Deus É mais atual Do que a gente imagina Jesus disse isso Há mais de dois mil anos Há mais de dois mil anos Provavelmente o nosso calendário Esse gregoriano Ele está errado Entre seis e dez anos de erro Então imagina aí Nós estamos em dois mil e quatro Acrescente mais seis anos Dois mil e trinta A crescente mais dez anos Dois mil e trinta e quatro Talvez nós saímos Depois da vida de Jesus Então veja Que é atual essa palavra Toda a escritura Ela é atual Existem partes da palavra de Deus Que elas foram escritas Há mais de quase seis mil anos E ela é atual Porque a palavra de Deus Ela se renova Cada manhã E a palavra de Deus Não passa Então aqui Jesus está ensinando Algo muito específico Que nós vamos ver Que é o que está acontecendo No nosso tempo E nós vamos nos prevenir Para não entrar Naquilo que está acontecendo No nosso tempo De ruim Só o que é bom Não é? Vamos buscar só o que é bom Porque de ruim A gente descarta fora Então nós buscamos tantas coisas Nessa vida E coisas legítimas Trabalho Estudo Realizar os sonhos Cuidar da família Construir uma casa Ter uma casa Ter uma casa Ter um carro Ter bens Tudo legítimo Não é legítimo? Fazer uma boa compra Ter o que comer na sua mesa Ter uma roupa para vestir Ter um calçado Isso tudo é legítimo O que é legítimo? Tudo certo Está tudo certo Não é errado É legítimo Mas muitas vezes Nós nos perdemos Daquilo que é legítimo Nós nos perdemos Daquilo que é Muitas vezes Correto Como assim? Porque nós Muitas vezes Ficamos presos Aquilo que é legítimo Presos ao que é trabalho Presos àquilo que nós precisamos Ganhar dinheiro E presos Correndo atrás do dinheiro Presos naquilo que nós precisamos vestir O que a moda diz O que o padrão diz O que a sociedade diz O que tem que vestir O que tem que calçar Como é que tem que ser o cabelo Como é que tem que ser os dirigidos Como é que tem que ser a moda Ficamos presos Desesperados O que que vamos comer O que que vamos beber O que que vamos vestir É sobre isso que nós vamos falar Entre algumas coisas Que Deus ministrou no meu coração Amém Então nós corremos Atrás daquilo que é legítimo E nos perdemos Muitas vezes E ficamos desesperados Atrás daquilo Preocupados com aquilo Ansiosos com aquilo E a palavra hoje é Desesperados Ansiosos Ficamos Ai O que vai ser? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que Como é que eu vou pôr comida na minha mesa? Como é que eu E o trabalho? Isso e aquilo E tal Os projetos Os sonhos, os desejos Os estudos Como é que eu vou? Terminar uma escola Como é que eu vou fazer uma faculdade? Como é que eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu vou? E aquilo vai tomando Conta a ponto De nos sufocar As preocupações Sufocam Então aquilo que muitas vezes é legítimo Nos perdemos daquilo Corremos tanto atrás daquilo Que acabamos por nos perder Aquilo que é bom Trabalhar, apostar, estudar e tudo mais Então Veja Nós temos que tomar cuidado Para não nos perdermos daquilo que é legítimo Não, mas eu estou trabalhando Não, mas eu estou correndo atrás disso Não, eu estou Eu preciso Eu vou revisar Os sonhos, os projetos Eu preciso me esforçar Tudo isso é legítimo Mas não podemos nos perder os sonhos Nos perder Daquilo que é legítimo Porque muitas vezes Quando nos perdemos daquilo que é legítimo Nós saímos do centro da vontade de Deus E quando saímos do centro da vontade de Deus Nos desgastamos Nos esforçamos em vão Nos esgotamos fisicamente Emocionalmente E mentalmente Porque perdemos Porque perdemos A direção de Deus Então nós precisamos de tomar cuidado Para não sair do centro da vontade de Deus Do propósito de Deus E aí consequentemente Da presença dEle Então por que que Jesus Falou Todas essas coisas Para nos alertar Sempre Para nos direcionar Para trazer para nós A sua vontade O desespero E buscar tudo isso Muitas vezes A ganância Muitas vezes A má administração Outras vezes Produz para nós A ansiedade A ansiedade E Deus me disse assim A ansiedade Deus falou isso para mim A ansiedade É a insegurança Do que está por vir E a insegurança É a falta de confiança no Senhor Confiança é creme Eu vou retir Que Deus falou isso comigo Eu falei meu Deus A ansiedade É a insegurança Do que está por vir Algo que vai acontecer Falando o ditado popular Sofrer antecipadamente Então a ansiedade é a insegurança Do que está por vir E a insegurança Perdão A ansiedade é a insegurança Do que está por vir E a insegurança é a falta de confiança É a falta de fé A insegurança é a falta de fé É não acreditar Então nós precisamos Colocar no nosso coração Nós estamos vivendo Num tempo de ansiedade A doença do século A doença dos últimos dez anos Você vê pessoas tendo crises De ansiedade severas Crise de ansiedade severa Tem sintomas A ansiedade tem sintomas Então eu quero Depois ler para você algo Científico sobre a ansiedade E nós precisamos nos livrar dela Nos livrar completamente No capítulo 6 Versículo 19 Diz assim Olha o que Jesus diz Não ajunteis para vós tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem Os corroem E onde os ladrões Arrombam e roubam Mas a juntai para vós tesouros no céu Onde nem a traça e nem a ferrugem Corroem E onde os ladrões Não a roubam e roubam Pois onde estiver o vosso coração Aí estará também o vosso tesouro Perdão Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração Agora o versículo 23 Se porém Perdão Versículo 24 Nenhum homem pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar a um e amar o outro Ou se apegar a um e desprezar ao outro Não pode servir a Deus e a um amor Que é o dinheiro Por isso Por isso Eu vos digo Não vos preocupeis pela vossa vida Pelo que há vez de comer Pelo que há vez de comer Nem quanto ao vosso corpo Pelo que há vez de vestir Não é a vida mais do que a comida O corpo mais do que o vestuário Olhai para as aves dos céus Pois elas não semeiam Nem colhem Nem ajupram Seleiros O vosso Pai Celeste As alimentas Não sois vós muito melhores do que elas Mas quem de vós Com suas preocupações Poderá acrescentar um cômodo A sua estatura Quanto às vestes O que vos preocupeis Olhai para os milhos do campo Como eles crescem Não trabalham Nem finham E eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Vestiu-se como um deles Pois se Deus assim Veste a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no fogo Não vestirá Muito mais a voz Ó pequena fé Eu tenho algo muito precioso Comigo Toda vez que eu limpo O guarda-roupa e dou Eu sempre recebo Para colocar Alguém Sempre Outras me dá condição De ir para comprar Ou alguém Revençou Então Muitas vezes Nós ficamos Concupados Desesperados Como é que eu vou fazer isso Como é que eu vou fazer aquilo Então Nós deixamos que O espírito De ansiedade Nos domine Mas eu vou falar sobre isso Um pouquinho mais de tempo Então existem Três partes Aqui nesta palavra Que nós precisamos Observar Jesus disse Buscai primeiro O reino do céu O reino de Deus Ele não disse isso Buscai Primeiro O reino De Deus Então vamos falar um pouquinho Sobre o reino de Deus O que é o reino de Deus O que é o reino de Deus O reino de Deus É o governo Do Senhor Onde ele é rei Jesus é rei dos reis E o Senhor Deus criador O céu da terra Governo sobre Tudo E sobre todos Ele tem o seu reino O seu reino ainda não está Na terra No sentido de Que ele tenha descido E estar aqui Nós podemos ver O reino de Deus Isso vai acontecer Mais adiante Mas o reino de Deus Se manifesta na terra O reino de Deus Se manifesta No sobrenatural E no natural Aqui na terra No planeta até No universo O reino de Deus Pode ser Acessível Aqueles que buscam o Senhor Todos devemos estar Sobre a cobertura Do reino de Deus Para viver As bênçãos Que esse reino Pode liberar Sobre nós Na terra Aleluia Mas o reino de Deus Não está aqui No sentido de Se nós estamos Se nós estamos Vendo o reino de Deus Ele já está Reinando Dominando as nações Maíra Não aconteceu Isso Tá É acontecendo Mas nós Podemos estar Sobre a influência Do reino de Deus A manifestação Do reino de Deus As bênçãos Do reino de Deus O governo Do reino de Deus E a presença Do reino de Deus João Batista Veio dizendo João capítulo 3 Arrependei-vos Porque está próximo Do reino de Deus Quando Jesus chega Em Mateus capítulo 4 Ele diz Arrependei-vos Porque vos é chegado O reino de Deus E ele diz também Que o reino de Deus Está No meio de nós É essa Manifestação Jesus Aqui na terra Estava manifestando O reino de Deus Com curas Sinais Prodígios Maravilhas Liberando a palavra Revelando quem era o Pai Anunciando Aquilo que iria acontecer Anunciando A sua morte Anunciando A sua ressurreição Anunciando Que ele subiria Anunciando Que ele voltaria Hoje o reino de Deus Se manifesta Através de nós E em nós E no nosso meio Amém Conseguiu compreender Que o reino de Deus Acabou desceu Total Na terra E se descesse agora Seríamos todos Fulminados Que ninguém se importaria Glória de Deus Por isso Ele vai descer O reino de Deus Vai se manifestar Somente Quando Jesus voltar No milênio Depois do arrebatamento Da igreja Da tripulação Aí é uma outra história Aí é um outro tempo Aí é um outro dia Para ministrar Então o reino de Deus Ele foi anunciado No meio dos céus No meio de Deus No meio dos céus É a mesma coisa E ele foi anunciado Jesus Abra comigo João Capítulo 3 Também fala Algo extremamente Importante Sobre o reino de Deus No livro de João Capítulo 3 Aqui há um encontro De um homem Muito importante Ele era um Bíncipe da sinagoga Ele era Dos chefes Ele era Alguém muito importante Naquela época Ele era um fariseu Um homem importante E a palavra de Deus Fala que ele vai Conversar com Jesus De noite Bem ressabiado Que as outras verem Mas ele estava Percebendo Entendendo Quem era Jesus Que Jesus era Messias 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 O reino de Deus E ele começa A conversar com ele E Jesus fala Algo muito Forte Sobre o reino de Deus E Jesus Jesus diz assim Capítulo 3 Versículo 3 Também Jesus Falando com ele Na verdade Na verdade Eu te digo Se o homem Não nascer De novo Ele não pode Ver O reino de Deus O nascer De novo Não é Você morrer Nascer Morrer Nascer Não é A doutrina Da reencarnação Porque a Bíblia fala Que é o homem É o danado Morrer Uma só vez Vindo Depois disso O juízo Assim como Cristo morreu Uma só vez Então não existe Reencarnação E senão Jesus teria morrido Na cruz de pão Porque a Doutrina da reencarnação Diz assim Eu preciso Morrer Nascer Para Me purificar Me expurgar E melhorar Então a cada nascimento A pessoa vai melhorando Melhorando Até se tornar Um ser de luz Então é uma doutrina humana Isso não existe Bíblicamente Não existe Então aqui Ele estava falando Sobre algo espiritual Nascer Do espírito Mas o dia Eu vou ler Você vai ver ele falando isso Nascer do algo Nascer do espírito Ser cheio do espírito santo Ser batizado Com o espírito santo Ser transformado Pelo poder Do espírito santo E nascer da água O que é O batismo Nas vagas Por imersão Nós não encontramos Nas escrituras Batismo infantil Isso também É uma doutrina Humana De algumas igrejas Cada uma Cada uma Mas biblicamente Não encontramos O batismo infantil Porque o batismo Também Ele é de arrependimento O bebê Não tem que se arrepender Não sabe nem O que é pecado Nem falafo Fala Para poder dizer Que se arrependem Dos pecados Então Jesus diz assim Na verdade Na verdade Te digo Versículo 5 Se o homem Não nascer da água Para o batismo E do espírito Ele não pode Entrar No reino de Deus Então ser religioso Não te dá Entrada No reino de Deus Nem para mim Nem para você Nem para mim Que sou pastora Me dá direito Ah eu sou pastora Então eu tenho direito De entrar Não anda direito De fazer Escritura O que é acontecendo Nem verá Nem entrará Então quando Jesus disse Buscai de meio O reino de Deus Nós temos que entender Que reino é esse Quem é que manda Nesse reino Quem é que pode Entrar nesse reino Aquele que é Nascido de novo O que é nascido de novo Aquele que é convertido A Deus E a conversão Não é mudar de religião Não pode deixar disso Para virar aquilo A conversão É mudança de direção Na vida Eu estou indo para cá E Deus está lá atrás Então a conversão é Eu vou fazer Uma conversão Convergir Igual virar o carro Na esquina lá Eu mudei de direção Então agora Eu me converti Estou indo na direção De Deus Para ver o reino de Deus E para entrar No reino de Deus E aí eu passo Por todo o processo Para ser Discípulo de Jesus Batismo nas águas Pedir para Jesus Entrar no coração Confessar que Jesus É o filho de Deus Pedir para Jesus Escrever meu nome Do livro da vida E andar de acordo Com aquilo Que as escrituras Diz Não a religião Não doutrinas humanas Nem doutrinas de demônios Como nós temos aprendido Nesses dias Então nós Precisamos Entender Que para Entrar no reino de Deus Eu preciso Nascer de novo E arrepender dos meus pecados Forar aqueles Que me ofenderam Diz perdão Se eu ofendi alguém E passar pela vaga No santo batismo E buscar uma transformação Real E verdadeira E depois De passar pelas águas Estão batidos Eu tenho que me manter Como Uma filha de Deus Uma discípula de Jesus Aí então eu Tenho Eu recebo O meu coração Da esperança De ver E entrar No reino de Deus E aí aqui na terra Eu tenho A manifestação O reino de Deus Móvel Sobrenatural Aonde nós vivemos E ele Move Do sobrenatural Para o natural Aonde nós vemos Aonde nós habitamos Nessa terra E ele E ele influencia O sobrenatural Para o natural Para a minha mensagem Para a tia mensagem Para liberar vitórias Que também Oscura Milagre Ele pode E deseja fazer isso Quando eu busco Primeiro Seu reino Então eu tenho Que buscar Primeiro o que? Reino O reino O reino O reino O que nós Nos perdemos Muitas vezes Naquilo que é Certo Porque nós Ficamos desesperados E aí nós Nos afastamos De Deus Nós deixamos As coisas Deste mundo As nossas necessidades Nossos afazeres Tomar conta Muitas vezes De nós Do nosso coração Da nossa mente Ficamos com a mente Acelerada Com o coração Perturbado Pelas questões Deste mundo Mas Deus Está dizendo Busca primeiro O meu reino Busca o meu reino Porque quem busca O meu reino Tem direito A grandes bênçãos A grandes vitórias Então o Senhor Ele está dizendo Algo poderoso Abra comigo Mateus Capítulo 7 Versículo 21 Mateus 7 21 Vamos ver Diz assim A palavra do Pai Isso aqui é muito sério Olha que Muito sério Nem todo Nem todo Nem todo que me diz Senhor O Senhor Entrará no meio Do céu Mas aquele que faz A vontade Do meu Pai Está no céu Muitos me dirão Muitos me dirão Naquele dia No dia que a gente Estiver Diante do Senhor Para o julgamento Senhor Senhor Não profetizamos Nós em teu nome Em teu nome Não expulsamos Os demônios Em teu nome Não fizemos Muitas maravilhas Então lhes declararei Eu nunca Nos conheci Apartais-vos De mim Vós Trabalhadores Da iniquidade Todo aquele Pois Que escuta Estas minhas Palavras E as pratica Assemelhá-lo Ei Ao homem Sábio Que construiu A sua casa Sobre a rocha Desceu chuva E eram As inundações Sopraram Os ventos Golpearam Contra aquela casa Mas ela não caiu Porque estava Afundada Sobre a rocha Aquele que Que ouve As minhas palavras E não as pratica Compararam Ei Ao homem Sábio Que edificou Sua casa Sobre a areia Desceu chuva E eram As inundações E sopraram Os ventos E golpearam Contra aquela casa E ela caiu E grande Foi a sua roda Não basta só Ouvir A palavra De Deus Eu tenho Que praticar A palavra De Deus Para que No dia Em que estiver Diante de Deus Para o grande Julgamento Que todas As almas A paz Da terra Desde Adão Até a última Que nascer Todos passaremos Para Diante do Senhor Para dar A culpa Daquilo que fizemos E as vezes Nós fomos Até grandes Religiosos Falando Dos judeus Fizemos Alguma coisa Boa Para Deus Só que Aqui Não guardou a palavra E não praticou Medos ouvintes E esses Que Jesus Falar Ó Sai de perto De mim Que eu nem conheço Então como é Que entrará No reino de Deus Assim Não entrará Mas Deus Está observando Aqueles que Ouvem Sua palavra E as Pratica E edifica A sua casa Sobre a rocha Que a rocha Para nós É o Senhor Jesus Esse sim Encomovir De Jesus Ah Sérgio Pobô E fiel Entra Pode entrar Entra aqui Então Nós precisamos Guardar A nossa vida Por isso Que eu comecei Falando Aquilo que Deus Diz Para mim Que muitas Vezes Nós nos perdemos Daquilo que É lícito Daquilo que É correto Porque Ficamos Focados Naquilo Focados Naquilo E Deus Está dizendo É importante Confiar Em mim Ouvir A minha Palavra Praticar A minha Palavra Porque Daí Você Estará No centro Da minha Vontade O meu Reino Vai se Manifestar Em você E através De você Vai liberar Sobre a tua Vida Aquilo que Você Precisa Porque Você Está andando Na terra E o meu Reino Está aqui Você Está andando Debaixo Da presença Do meu Reino Do meu Poder Da minha Glória Aí aquilo que Você Precisa Será Está liberado Quando Você Anda Na minha Presença Confia Em mim Confia Na minha Palavra Porque você Está Sobre a influência Do meu Reino O meu Reino Vai liberando As vitórias As bênçãos As conquistas Milagres Todos Você Precisa Dos livramentos A minha Presença A minha Glória Se manifesta Se você Ouve Pratica A minha Palavra Glória Então não Seja O frequentador De igreja Seja A igreja Não seja Alguém Que se perde Naquilo que É lixo Seja Alguém Que confira No Senhor Mesmo Diante Das dificuldades Você Ouviu A abertura Hoje Mesmo Diante Da dificuldade Novo É difícil É É Difícil A gente Fica Sem ânimo A gente Fica Sabe Com vontade De Meter o pé E brigar E reclamar Adianta Não Mas Deus Diz assim Permaneça No meu Reino Porque a Qualquer Momento Se você Obedecer Ouvir Minha Palavra E praticar Você Estará No Meu Reino Hoje Estamos Sobre a Influência Do Reino De Deus Sentamos Corretamente Mas Estaremos No Reino Entraremos No Reino Hoje Nós Vemos O Reino De Deus Nas Manifestações Naquilo Que Ele Faz Naquilo Que Ele Libera Nas Peças Que Vemos Mas Nós Veremos O Reino De Deus Ao Entrarmos Para a Internidade Com E depois O que Jesus Diz E a Minha Justiça Buscar Primeiro O Reino De Deus E a Minha Justiça Será Será Que Nós Estamos Vivendo Tempos De Justiça Ou De Injustiça A Gente Tem Que Tomar Até Cuidado Para Falar Então O Reino De Deus Age Se Manifesta Influencia Todo Mundo Natural E Sobrenatural Tudo Que Neles Há O Reino De Deus No Reino De Deus Não Dor Não Choro Não A Doença Não A Briga Não A Discórdia Não A Mal A Turca Maravilhoso Abra comigo João Capítulo 8 Eu vou Só citar Vou Contar Rapidamente A História Da Mulher Adulta Ela Foi Pena Dutério Só Que Eles Queriam Era Pegar Jesus No Erro Aí Levaram Até Jesus Na Abelha No Telo Deberia Ser Afedrejado Até A Módia Mas Um Casal O Homem E Mulher E Olha Que Ali Só Estava Mulher Justiça Ou Justiça Isso Aí Não Vamos Ver E Aí Jesus Olha Aí Pela Lei De Moisés Ela Tem Correr Afedrejado E Naquela É Pega O Primeiro A Lançar A Pedra Tinha Que Ser Aquele Que Pegou No ar Ou O Marido Té Geralmente Aquele Que Pegou No ar Era O Primeiro A Jogar Pedra E Jesus Diz Que A Primeira Pedra Ele Falou Da Primeira Pedra Por Causa Daquele Que Pegou O Casal Do Lá Grande Aí A palavra De Deus Diz Que Do Maior Ou Menor Todo Que Jogou As Pedras No Chão E Ó Fô Igual Jesus Olhou E E Seus Acusadoras Todo Mundo Foi Bora Então Não Te Condenaram Também Não Te Condenam Vai E Não Pegues Mais Jesus Fez Justiça Com Aquela Mulher Mas Também Deu Direcionamento Para Aquela Mulher Ele Não Falou Pode Ir E Falou Vai Não Pegues Mais Outra Dessa Acredito Que Ela Não Tenha Espeitido Mais Porque Aquele dia Ela foi Liberta Da morte Né Poderia Ter Então Ali Jesus Fez Justiça Diferente Daquilo Que nós Vemos Diferente Então Então A justiça De Deus É Algo Extraordinário Deus Age Com Justiça Mas Ele Pode Ele Perdoa Ele Perdoa Os nossos pecados Mas Ele Exige Mudança Deu Para Entender Ele Tem Ode Justiça Ele Perdoa Mas Ele Exige De nós Uma mudança Ah Você pode Vim Como Você Está Pode Mas Você Não Pode Ficar Como Você Está E Às Vezes A Gente Vê Isso Falo Geral Falo Geral Pessoas Há Anos Dentro Das Igrejas Eu Dei uma Batidão Eu Ouvir De uma Pessoa Que Me Prejudicou Muito Mas Muito 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 Se Eu Dependesse Dessa Pessoa Para Ficar Na Igreja Não Ficar Mas Eu Não vou Contar Detalhes Agora Porque Não É Objetivo Mas Me Prejudicou Muito Ó Por Muito Tempo Por Muito E Essa Pessoa Aprontava Depois Ela Vinha Assim Ai Me Teidou É Que Eu Sou Assim Mesmo Viu Desculpa Aprontava Falava E Pau Maquinava E Tramava E Depois Vinha E Chorava Assim Rios 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 De Lágrimas De crocodilo Você sabe Por que Fala Lágrimas De Crocodilo Quem sabe A história Da lágrima De Crocodilo Quem não sabe Quem nunca Ouviu falar Ah Crocodilo O Crocodilo Quando Ele Pega A sua Presa E Ele Vai Mastigar A sua Presa Aperta Os Canais Lacrimais Do Crocodilo E Ele Derrama Lágrimas Então Então A lágrima De Crocodilo É Essa Ele Devorou Sua Vítima E Até Chegar E Sempre A pessoa Vinha E Falar A Mesma Coisa E Ó Riu Eu Era Meu Corbinha Hoje Eu Estou Um Pouquinho Mais Só Menos Corbinha E Sempre Era A mesma Prata Fala Que Eu Sou Assim Mesmo Então Jesus Ele Age Com Justiça Ele Ele Perdoa Mas Ele Exige Mudança Então Esse negócio De Falar Eu Sou Amigo Si Mesmo Isso É Desculpa Para Quem Não Quer Uma Mudança E A Pessoa Era Convertida Na É Quarenta Anos Quarenta Anos Dentro Da Igreja E Fazia Cadê A Mudança Cadê A Transformação Cadê Deixar Deus Tratar Do Seu Caráter Nós Temos Que Mudar Nós Temos Que Mudar Se Eu Estou Ferindo Uma Pessoa Eu Tenho Que Ver Onde Eu Estou Errando E Mudar Isso Então Mais um Pouquinho A Palavra De Deus Lá Em Efésios Capítulo 6 Fala Que Existe A Armadura Da Justiça A Coraça Da Justiça Na Parte Da Armadura Existe A Coraça Da Justiça E A Coraça Da Justiça Ela Fica Onde Ó Nos Órgãos Vitais Protege As Emoções Protege Os Órgãos Vitais Então A Justiça De Deus Protege Aquilo Que Nossa Vida A Justiça De Deus Protege O Que Vital Em Nossa E Nós Precisamos Tomar Muito Cuidado E Não Deixar Que A Coraça Da Justiça Seja A Variada Quebrada Ou A Gente Perca No No Salmo 111 Versículo 7 Porque O Senhor É Justo E Ama A Justiça E O Seu Rosto Olha Para Os Recos Os Recos É Aquele Que anda Justiça Aquele Que anda Direitinho E Justos Significa Estar Justificados E Quem Nos Justifica Jesus Pelo Sangre De Jesus Somos Justificados A glória De Todo Pecado É O Sangre De Jesus Que Nos Justifica De Todo Pecado Olha Ela tem Meu Sangre Acredita Em Mim Crê Em Mim Confessou Ao Meu Nome Quem Está Vendo O Reino De Deus Sobre A Influência Do Reino De Deus O Meu Reino Ela Anda Ouvindo A Minha Palavra Praticando Então Receba O Sangre Jesus Que Me Justifica Então Eu Quero Falar Algo Que Deus Me Orientou E Eu Fui Lá Fazer Uma Pesquisa E Eu Entrei Lá No Site Do Supremo Tribunal Federal Porque A Imagem Da Justiça É Uma Mulher Com Rosto Vendado Com Uma Esquerda E Uma Espada Na Mundo Direito Eu Já Sabia Que Era Uma Deusa Grega Essa É Uma Imagem De Uma Deusa Grega Mas Se Você For Lá No Site Do Supremo Tribunal Federal Você Vai Ver Toda A Descrição Dessa Deusa O Que Ela Faz A Que Diz Que Vé O Que Ela Faz Quem É Ela E Tal Ela É A Segunda Mulher De Zeus Que São A Mitologia Grega Criações Humanas Não São Deuses De Verdade São Deuses Que Fala Letra Minúscula E Essa Deusa Chama Tênis É Uma Divindade Né Que Eles Falam Que Ela Haja Ali Por Meio Da Qual A Justiça É Definida No Sentido Moral Como No Sentido Da Verdade Da Equidade Que 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 Correto Que Certe E Da Humanidade Colocando Acima Das Paixões Humanas Personificada Pela Deus E Tênis É Representada De Homens Vendados E Com Uma Balança Na Mão A Balança De Justiça E Uma Espada Na Mão Direita É A Deus A Justiça Da Lei Da Ordem Protetora Dos Oprimidos Na Qualidade De Deus Ou Das Leis Eternas Era Segunda Das Esposas Divinas De Zeus E Costumava Sentar-se Ao Lado Do Seu Trono De Deus De Deus De Todo Poderoso E Nós Sabemos Que O Todo Poderoso É O De Israel Ela Aconselhava O Todo Poderoso Deus Como é Que a Justiça Pode Ser Cega Cega Não Está Vendada Não Era Cega Está Vendada Aqui Se você Prestou Atenção Em Salmos O que Deus Está Aqui Falando O que o Senhor O Justo O 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 Para o justo A justiça humana muitas vezes erra É equivocada Não é verdade? É influenciada às vezes, pode acontecer Não é? Porque às vezes a gente vê casos Que a pessoa era inocente E aí o julgamento não foi justo Ou que algo aconteceu, faltou uma testemunha Outra uma prova Quantas pessoas a gente vê Uma situação difícil Porque a justiça humana Ela não vem Por causa da venda E por que uma balança? A balança não é para ter Medida correta? Quem é o justo juiz? Se não o Senhor Todo-Poderoso Que julga, que coloca na balança O que é certo, o que é errado E pesa com justiça Às vezes a gente vai No comércio e que tem lá A balança, antigamente tinha mais Onde é tudo eletrônico Tudo digital Mas antigamente tinha aquelas balanças enormes E quantas vezes a gente via Pesos injustos Ou então a pessoa usava aquele peso Lembra aqueles pesos que tinha? E colocava ali E dava ali, né? Como deve ser, né? Um golpe na pessoa Ninguém via, ninguém percebia Mas Deus não Ele, a balança dele é justa Ela é justa E por que essa deusa Tinha uma espada na mão? Aqui em Brasília No Brasil, em Brasília Ela está sentada E a espada está no colo Dá uma olhadinha Está no colo Como se descansasse Deus, ele também tem uma espada na mão E a espada dele vem para agir Ele usa a sua espada Para defender os seus Os justos Aquele que anda corretamente Quando ele é Alguém levanta Ou algo se levanta Contra o justo Ele vem e corta o mal Pela raiz com a sua espada De justiça Porque a justiça Também é representada Pela espada Quantas vezes Eu tirei algumas visões E a espada Cravada na terra Aí entra a justiça na terra E muitas vezes A justiça na terra Ela vem E amar a terra E as vezes a gente vê A justiça de Deus Agindo na natureza Para que o povo Acorde E busque a presença dele Ah, mas por que Que Deus permite Porque ele age Com justiça Não brinca com ele não Nós temos que andar De acordo com o papo Também vai passar Que é Deus com medo Deus Ah, não Você é Deus Porque se então Nós sirvamos Por amor Porque Deus Seu filho Por amor Então sirvam Por amor Então veja A diferença da justiça Que o homem Deposita em uma deusa Que nem existe Que foi criado Por homens E a diferença De um reto juiz Então existe Então existe O tribunal Do supremo juiz Que é o Senhor E ele julga Todas as causas Com equidade Nossa, é gritinho Com certinho Mas o inimigo Ele julga A causa Ele age Com injustiça Usando muitas As pessoas Com equidade A equidade Para falar assim De uma maneira bem simples Ruidade A iniquidade É a ruidade Tanto é que Satanás é chamado De o inimigo Mas Jesus Ele age com equidade Glória a Jesus Com bondade Com amor Com justiça Com misericórdia Com perdão Sobre aqueles Que buscam Sua presença Aqueles que se refugiam Abre comigo Romanos capítulo 3 Falar em Romanos Você está lendo a Bíblia Você está acompanhando A leitura bíblica Olha só um amém Dois amém É importante ler a Bíblia Ainda dá tempo De começar A terminar o final do ano Ainda dá tempo Romanos capítulo 3 Versículo 20 Olha aqui Por isso Pelas obras da lei Nenhuma carne Será justificada A sua vista Porque por meio da lei Vem o convencimento Do pecado Mas agora A justiça de Deus Se manifestou Sem a lei Tendo o testemunho Da lei Dos profetas A justiça de Deus Que é pela fé De Jesus Ó A justiça de Deus É pela fé De Jesus A justiça de Deus Que é pela fé De Jesus Cristo Para todos E sobre todos Os que creem Porque não há diferença Porque todos os pecados Estão privados Da glória De Deus Sendo justificados Livremente Pela sua graça Através da redenção Que há Em Jesus Cristo A quem Deus Estabeleceu Para ser Uma propiciação Através da fé Do seu sangue Para declarar A sua justiça Pela remissão Dos pecados Que são passados Na paciência De Deus Para declarar Eu digo A sua justiça Nesse tempo Para que ele seja justo E justificador Daquele que crê Em Jesus Glória a Deus É essa a justiça É a justiça Que não é humana Mas é uma justiça Que passa Pelo sacrifício De Jesus na cruz Pelo sangue dele Por crer nele Glória a Deus E ser justificado É ser considerado Inocente Dos pecados Glória a Deus Mas para isso Eu tenho que Crer em Jesus Isso não é tremendo Tem alguém Que crê em Jesus? Amém Só que sim Maravilha, né? Muito bem Aí o que Jesus fala? Vamos lá A justiça Deixa eu falar algo Que Deus falou comigo Primeiro A justiça É a qualidade Do que está Em conformidade Do que é tudo Direitinho Está andando direitinho Deus vai vir Deus vai agir Com justiça Mas eu fui justiça Com tal situação Com tal coisa Com tal palavra Com tal conversa Fui justiça Eu andava certinho Calma O Senhor não tem Os olhos vendados Não A balança Dele é certinho E a espada Não está no colo Não Mas ela está Levantada Por favor Vem? Cuidado Então Quanto a isso Eu tenho que buscar Em primeiro lugar Quando eu não busco Em primeiro lugar Seu reino E a sua justiça Eu abro uma porta Para a ansiedade Entrada Para a preocupação Entrada E isso nos consome Porque sofrer Antecipadamente Isso nos consome E é bom E é bom E é bom O que eu faço Quando eu vou E aí a mente Acelera O coração acelera E aí a gente fica Com aqueles pensamentos Pensamentos E é muito perigoso É muito perigoso Deixar a ansiedade E às vezes a ansiedade Vem com o espírito maligno Não que toda A ansiedade Porque às vezes A pessoa tem ansiedade É o maligno Demora Entrou Que ajuda Não Mas ele ajuda Ele potencializa Ele coloca pensamentos Disforcidos E nós temos visto Muitas pessoas Às vezes até tirarem A sua própria vida Em crises terríveis De ansiedade Nós temos aqui Pessoas que trabalham No hospital Deve ter visto A pessoa Aí fala Olha a palavra Fala Teve um surto Teve um surto Aí enche de remédio Aí às vezes Tem que ir Para o hospital psiquiátrico Às vezes tem que ir Para a clínica Para outra coisa Tem que às vezes Entrar com medicação Tratamento Porque acontece Acontece A ansiedade Que é hormonal Aí tem que Geralmente é mulher Aí tem que ir lá Fazer um exame Ver o que está acontecendo O meu amor Está fora dos esquadros É uma outra coisa Estou falando Aquilo que é emocional E que pode ser potencializado Espiritualmente Para algo ruim Certo? Não existem Eu encontrei Nas minhas pesquisas Sete tipos de ansiedade Síndrome de pânico É uma ansiedade A depressão É uma ansiedade Classificada assim Mas eu não vou entrar Nisso porque Não é um momento Então A ansiedade Ela também traz Algo ruim Então eu quero ler Algo que eu pesquisei Particite De acordo com a Associação Americana De Psicologia A ansiedade É uma emoção Caracterizada Pela apreensão E sintomas Somáticos Tem vários sintomas Juntos De tensão Que o indivíduo Tem E ele antecipa Um perigo iminente Uma catástrofe Uma infortúnia Sofreram Esse quadramento Então a ansiedade Ela também dá Sensações ruins A pessoa Ela pode Ter taquicardia Falta de ar Dores de cabeça Dores no corpo Nas juntas Tudo isso Pode gerar No corpo Porque o corpo sofre O corpo sofre Os sintomas ruins Então nós precisamos Tomar muito cuidado Aí entre o desespero E às vezes Entre atitudes ruins Erradas Por causa De Antecipou Ai Eu vou sair na rua Vou Carvalho Me atropelar Eu vou sair Eu vou ter Que nem a fobia social Também É uma crise de ansiedade Ai Eu não consigo ficar Junto Várias pessoas Então tudo isso Às vezes Precisa De um tratamento Médico Às vezes Precisa E aí o médico Vai diagnosticar O médico Que vai ver O que que vai Mas eu estou falando De algo Que muitas vezes Nós sofremos Porque nós Saímos do centro Da vontade de Deus As preocupações Do dia a dia Porque nós Não estamos Sobre a influência Do reino de Deus Não estamos Guardando a palavra De Deus E não estamos Praticando a palavra De Deus Só ouvindo Ouvindo Mas não praticando Ouvindo Mas não guardando Ouvindo Isso entra para o ouvido Isso entra para o outro Isso nós precisamos Buscar tratamento Também espiritual Tratamento da alma Às vezes precisa De um psicólogo Às vezes precisa De um psiquiátrico Isso aí é algo Para uma situação grave Eu já tive que orientar Pessoas Para ir procurar O profissional Porque a situação Estava fora do controle Porque a pessoa Já estava Tentando tirar Sua vida Precisa de algo mais Você vai orando Você vai ajudando Mas a pessoa Também precisa De todo o respaldo Mas eu não estou Falando desse Eu estou falando Que muitas vezes Nós Faremos de Deus Mas agimos Como se Ele Não estivesse Em nossa vida Você não tem Que fazer as coisas Só com a força Do teu braço Usa a força Do braço Do meu Que as coisas Vão andar Então essas preocupações Da vida Nos levam Às situações Terríveis Aí entra a exaustão Aí entra O borderline Que as pessoas falam Que é excesso De trabalho É aquela coisa Que fica ali E meu Deus E agora Que eu faço Como é que eu saio disso Como é que eu saio daquilo E às vezes A má administração Leva a dívidas A má administração Com as coisas Da casa Leva a discórdia As situações E não conseguimos resolver Ficamos perdidos Aí Jesus disse Uma coisa só É necessária Só uma Busca aí primeiro Meu reino E a minha justiça E todas as coisas Vão agir A ansiedade Toma conta De quem não confia Toda a sua vida Nas mãos Do teu No capítulo 7 Versículo 7 Em diante De Mateus Veja O que Jesus fala Primeiro ele fala lá O Pai sabe O que você precisa De uma coisa que Jesus fala Está preocupado com ele Por que você está preocupado O Pai sabe O que você precisa E ele Ele mesmo Continua E responde lá E Mateus 7 7 Perdi Lidar Se usar Buscar Encontrarei Batei Reabri Se usar O que ele pede Recebe Quem busca Acha Quem bate Abrir Se é Qual é o Pai E se o Filho Pedir o Pão Lidarão Uma serpente Se vós Sendo os maus Saber das boas Coisas Aos vossos filhos Quanto mais O vosso Pai Seja Só que Ai o Pai Sabe que eu preciso Por que ele não dá Ele está esperando Você pedir Ele está Aguardando Prontinho Para você pedir Então as suas Preocupações O desespero A ansiedade Nós precisamos Mudar O nosso comportamento Entender Que o Pai Sabe o que eu preciso Ele está esperando Aguardando Então por que eu estou Preocupado Por que eu estou Ansiado Por que eu estou Deixando Este mal do século Entrar na minha vida Tudo Hoje Os médicos É ansiedade Olha isso É ansiedade Isso aqui é ansiedade Isso aqui é ansiedade E a ansiedade O sintoma De ansiedade Ele Muitas vezes Ele vem com Angústia É uma angústia O coração acelera Parece que vai dar Um impacto Ela começa a soar É horrível É horrível Irmão Olha para mim Não é frescura Viu Não é frescura Acontece Acontece Nós temos que Tratar as pessoas Com amor E muitas vezes A pessoa Até confia em Deus Mas aquilo Mexe tanto com ela Que ela fica assim Não tem saída Precisa de ajuda Precisa de oração Precisa de aconselhamento E às vezes Precisa De tratamento Mas às vezes Há um espírito Da ansiedade Que potencializa Aquela emoção Que está com o lugar Aí esse precisa ser expulso É uma outra Tem que expulsar Aquele demônio Que fica perturbando A pessoa Para que Coloque na mente Da pessoa Que ela não vai conseguir Que Deus não é uma lama Que Deus não vai fazer nada Que Deus disse Ah não Deus está longe Não Deus não Quer saber de mim E aí Fica Isso é de inventação Então nós estamos vivendo Uma geração Ansiosa E criando Filhos ansiosos Fazendo uma Combrança Fora do normal E deixando Os filhos ansiosos No trabalho Na sua formação Na sua busca Com Deus Criando Filhos ansiosos Nós vamos tomar cuidado Primeiro Pedro Capítulo 5 Versículo 6 Primeiro Pedro 5 6 Lá no finalzinho Da Bíblia Vamos lá pro final Pertinho ali De Apocalipse Um pouco antes Capítulo 5 Versículo 6 Primeiro Pedro Humilhaem meus bois Debaixo da potente Mão de Deus Para que Ele vos exalte No tempo certo Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele Cuida de vós Sede sóbrios E vigilantes Sede vigilantes Porque o vosso adversário Diabo Anda em terredor Como o leão Que ruge Como o leão Lembrando que Jesus É que é o leão Buscando a quem possa Devorar O qual resistir Firmes na fé Sabendo que as mesmas Aflições se cumprem Entre os nossos Irmãos No mundo Então eu tenho que Buscar o rei de Deus Buscar a justiça de Deus E resistir a toda ansiedade Toda certa de ansiedade Todo mal que veio trazer As preocupações Resistir o diabo Para ele fugir Olha que diabo Eu não aceito isso Eu não aceito Esse mal em minha vida Eu não aceito Esse sintoma Eu não aceito Essa ansiedade Eu não aceito Essa preocupação Eu não aceito Você me tirar Do centro da vontade De Deus Com preocupações Com o dia da manhã Como Jesus disse Ah, o dia da manhã Basta o seu mal Cada dia tem o seu mal Como tem o seu bem Porque não adianta Ficar com muitas Preocupações Agora para mim Não adianta Ficar com muitas Preocupações Não tem aquela frase Você está preocupado Com o seu amanhã Porque Deus vai estar lá Ué Então eu estou lá Ele já está no seu futuro Ele esteve no teu passado Estava no teu presente E está lá Ele já está lá No teu futuro Aguardando por você Para liberar Seus bênçãos Para liberar Sua vitória Para liberar O brincamento Para liberar O seu milagre Então não se preocupe Não se desespere Não se perca Daquilo que é legítimo E se Deus Não estiver em primeiro lugar Na sua vida Na minha vida De nada vale De nada vale Eu só vou me preocupar Só vou me desgatar Só vou crescer Só vou sofrer Eu vou ficar doente E Deus precisa estar em mim A minha vida E em sua vida Obrigado Senhor Para que então Ele possa Liberar A sua manifestação Do reino Em nós E através de nós Então está cansado Dessa vida? Calma Tenha a vida eterna Só espera mais um pouco Espera que daqui a pouco Estaremos lá A qualquer momento Não sabemos a hora De um dia Mas pode ser a qualquer momento Então o Senhor Ele quer agir De maneira poderosa Assim Quando buscamos O reino de Deus A sua justiça As demais coisas Não são acrescentadas Quais são as demais coisas? O que comer O que vestir O que beber Calçar O trabalho As vitórias Tudo E todas estas coisas Os serão acrescentadas Quantas coisas? Todas Que todas são estas? Tudo o que você precisa Tudo o que você precisa O que você precisa hoje E o que você pode sentir O que ele entrou Calou O papai sabe Que você precisa Por que ele não me dá? Porque ele está esperando Você pedir Em nome de Jesus Mas a palavra dele Tem que Estar Em você E você praticar A palavra dele Essa é a verdade De Deus Para nós Tudo o que precisamos Para viver nessa terra Até chegarmos A eternidade O reino de Deus Ver o reino de Deus Entrar no reino de Deus Está disponível Para nós Está preocupado Por que? Está queimando Os miolinhos Por que? Então Deus Tem que ser o primeiro Então se eu deixo De estar na casa de Deus Para estar em qualquer outro lugar Ele não é mais primeiro Em verdade Entende? Se eu deixo De estar na casa de Deus Para estar em qualquer outro lugar Ai o pastor Eu tenho Mas eu tenho Trabalho Não estou falando disso Eu estou falando De deixar de estar na casa de Deus Para estar em qualquer outro lugar Ele não está em primeiro lugar E se ele não é o primeiro Ele não vai querer ser o segundo Você quer ser o primeiro No pensamento de Deus? Então ele tem que ser o primeiro Enquanto Porque daí ele vai Olhar Para os justos Entendeu? Ele vai olhar Para os justos Deus não precisa de óculos Para enxergarmos Ele precisa do teu coração Justificar E isso chama a atenção dele Nós não vamos Enxergarmos Seu direitinho Entendeu? Ele precisa de você Praticando a palavra Aí ele vai dar Um justo andando na terra Uma justa andando na terra A minha atenção vai para ela A minha atenção vai para ele O meu reino Vai se manifestar a favor dele Porque guardou minha palavra Praticou minha palavra E agora O meu reino Minha justiça Vai ser liberada A ansiedade vai ser tirada As preocupações serão tiradas Porque eu vou acrescentar Tudo o que ele precisa Tudo o que ela precisa Porque eu sou Primeiro Eu sou Primeiro na vida Aonde Deus está em tua vida? Qual o ranking Que Deus está em tua vida? Se eu não for o primeiro Então eu quero pedir para você Quando você abre os olhos Amanhã Você vai ter uma noite pessoal Em uma noite Você abre os olhos Primeira coisa Fala com ele Senhor Quando eu acordo Às vezes até acordo de madrugada Uma coisa que Deus Apoga Para orar Para conhecer Mas quando eu acordo Na manhã Eu posso jogar de manhã A primeira coisa Que eu falo É Bom dia Rabat Bom dia Yeshua Rabatia Bom dia Rua Bacadosh Bom dia Pai Jesus Messias Espírito Santo Bom dia Shalom O Senhor Que seu nome Seja glorificado Nesse dia Aí também Fala Bom dia Os anjos Porque os anjos Que guardam Minha vida Minha família Que guardam Os amados Da igreja Provo A mensagem E aí Aí eu Põe Para o Senhor O nome O Senhor Precisa ser glorificado Em nós E através De nós Então Fala com ele Ele tem que ser o primeiro Porque quando eu acordo De madrugada O primeiro que me vem à mente É ele Porque ele me acordou Para alguma coisa Ele me acordou Para alguma coisa Então fala com ele Vai sair de casa Se eu me guardo Na entrada E na saída Guardo Guarda Todas as pessoas Da minha casa Na entrada E na saída Tudo que eles podem fazer Para o meu Senhor Veja o meu Deus Deixe ele ser o primeiro Primeiro O meu Senhor A primeira palavra A primeira adoração Primeiro louvor Para ele A ele Tudo que você precisa Ele vai crescendo Ele vai usar pessoas Para liberar coisas Que você precisa Às vezes já chega alguém E vai falar Olha Eu trouxe uma bênção Para você Olha Abriu uma porta Aqui para você Olha Como a história Deus vai usar pessoas Deus Às vezes usa anjos Espirituais Mas às vezes Ele usa anjos Que são pessoas Não tema Crê somente Você verá A glória de Deus Ele não disse isso Para Marta e Maria Então creia Deixe ele ser o Senhor Da tua vida Deixe ele ser O teu salvador Mas não só de boca Mas de fato De verdade A glória de Deus Deixe ele Comer a tua vida E você Para ouvir Ele falando De você E Deus fala Conosco De vários Às vezes Através do louvor Às vezes Através de alguém Estranho Às vezes A gente está lutando E ele move Eu já contei Isso aqui Para vocês Eu vou contar Para quem já ouviu Quem já ouviu Onde de novo Quando eu morava em Olinhos Eu estava indo Buscar meu filho Na escola Ele era pequeno Bem pequeno Acho que ele tinha uns Oito Eu falando Com Deus Contando as minhas necessidades Para Deus E eu Naquele Naquele Trajeto Eu Faleci Gostaria de tanto De ter uma casa própria Mas graças a Deus Sempre De que eu Estranho Para morar Não é? Graças a Deus Mas falei assim Então Deus E parei no semáforo E tinha uma árvore Pequena Que cotaram Ela Estragaram a árvore Estragaram Porque deu A árvore E foi linda E foi um bota Então ela estava Mais ou menos assim As folhinhas Apareceram de novo Que cotaram lá E o barulho Tinha passarinho Mas tinha muito passarinho Naquela época Mas era muito Não era pouco E porque Não era Que era uma Passariada Que era uma Passariada Quando já estava Deus falou assim Para mim Você viu o condomínio Que eu preparei Para os meus passarinhos? Estava tudo ali Era condomínio Porque tinha muito passarinho Eu falei Eu olhei assim Verdade Então não se preocupa Eu ainda não tenho Uma casa própria Mas nunca deixei De ter um teto Ah Amém Teve uma época Que eu tive que morar Dentro da igreja E ele me acolheu No teto dele Então Deus Ele cuida Dos passarinhos E você é o mais importante De qualquer passarinho Presta atenção Dos passarinhos Na minha casa Tem muitos passarinhos Porque tem bosques Assim atrás Mas adianta Um pequeno bosque Então tem A árvore Estrutiva Mas tem muita Maritaca Maritaca E sempre tem Um casalzinho De maritaca Que fica Lá na minha casa E esse Fica Aí eu falei Aí meu dia Estou brigando Logo cedo E elas param Ficam olhando Para mim Falei Obrigada Logo cedo Estou conversando Quando vai esse dia Porque elas Andam de casalzinho E elas param E ficam olhando E eu fico Conversando com as maritaca E eu fico Prestando atenção Quando Deus cuida Então você está Preocupado Com o dia de manhã Você está Preocupado Com aquela conta Que está difícil De pagar Com o alimento Para a sua mesa Você se preocupa Que Deus vai prover Deus vai trazer Eu Oswaldo E o Arthur Já passamos Tanta necessidade Nós só não passamos Pobre Por causa Dos meus pais Mas nunca faltou Nós usamos Eles Já passamos Tanta necessidade Eu lembro Uma vez Que me disseram Assim Ai pastora Você só usa Esse tipo de roupa É que eu só tinha Que era mesmo Ah eu gosto Porque eu gosto Abusada Até hoje Se alguém quiser me dar Abusada Estou secando Sapatos usados Não tem problema não Não tem como ser Mas a pessoa Não sabia A situação Entendeu? Ai pastora Mas se só usa isso aí Mas era aquela Não bate força Não mas eu não gosto Eu gosto Porque eu tenho essa Então Ele Sempre Pudou Ele Sempre esteve Comigo Nos momentos Bons Nos momentos Bons Eu sempre estive Com ele Deixa Deus Fique perto Querido Deus Amado Senhor Nós nos colocamos Diante de ti Crendo no seu agir Crendo no seu poder Crendo na sua verdade Queremos a Deus Buscar ao Senhor Se porventura Não buscamos ao Senhor Em primeiro lugar Nos perdoe Se não buscamos a ti Senhor No teu reino A tua justiça Em primeiro lugar Nos perdoe Porque o segredo é esse Buscar o Senhor E a sua justiça Em primeiro lugar Para as demais coisas Serem acrescentadas Porque daí o seu reino Se manifesta A sua glória Se manifesta A sua justiça Se manifesta O seu poder Se manifesta E nós podemos viver Aquilo que o Senhor Tem preparado Para nós Porque o Senhor Sabe o que precisamos E quando pedimos O Senhor nos atende Porque guardamos A sua palavra em nós E a praticamos Por isso Mose sobre nós Libera sobre nós A sua vontade O seu querer O seu agir Quebra as atinaminhas Sacanagem Nós lançamos Senhor A nossa ansiedade A nossa preocupação A nossa agitação E se porventura Alguém Tem essa ansiedade Que mexe no corpo Altera o corpo Senhor O Senhor pode agir O Senhor pode mover Nós confiamos em Ti Declaramos com a nossa boca E confiamos em Ti E não aceitamos Nenhuma ansiedade sobre nós O que é emocional O que é hormonal O que é espiritual Não aceitamos Nenhuma influência Nem o diagnóstico Ruim Sobre a nossa vida Morre sobre nós Manifesta o Teu reino Sobre nós Para que o Teu nome Seja glorificado Coloque a mão no coração Vamos entregar A nossa vida a Jesus Diga Senhor Jesus Eu creio Eu preciso que você Fale em voz alta Jesus Eu creio Que Tu és o Filho de Deus Perdoa os meus pecados Escreva o meu nome No livro da vida Eu perdoo E abençoo Todos que têm me ofendido Pai Filho Espírito Santo Entra no meu coração Ensina-me A andar contigo Aqui na terra Para que eu possa viver contigo Por toda a eternidade Pai Filho Espírito Santo Olhe sobre a minha mão Tira de minha ansiedade Eu anjo sobre Ti Eu entrego em Tuas mãos Tudo que me preocupa Tudo que me perturba Em nome de Jesus E rejeito Renego Renuncio Desautorizo E amarro Toda ação Satanás E seus demônios Da minha vida Da minha família E do maior ou menor Todos os demônios Amarrados Bata e retirada Para nunca mais voltar Em nome de Jesus Senhor Jesus Me justifique Me purificando Com o sangue do portão Em nome de Jesus Ajuste E blinde Amado Espiritual Eu fecho a porta do inferno Para a minha vida Em nome de Jesus E abra a porta dos céus Para a minha vida Para a minha família Porque eu quero ver O reino de Deus E eu quero entrar No reino de Deus E eu quero Te buscar Em primeiro lugar Para tudo que eu preciso Será Em nome de Jesus Amém Amém Por favor Chame os aniversariantes Nós vamos orar Pelos aniversariantes Do mês de fevereiro Nós vamos glorificar O nome do Senhor Chame os aniversariantes Enquanto isso Quero lembrar a você Que quarta-feira Nós temos O culto de reunião Reunião de cura e libertação Venha buscar o Senhor Vamos justos clamar A presença do nosso Deus Em nome de Jesus Amém Você também pode Preparar o seu quismo A sua oferta Lembrando que é importante Buscar o Senhor Em primeiro lugar O reino de Deus Ser dizimista E ser ofertante Faz parte Daquilo que Deus tem Preparado Para acrescentar Também Em tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem por aqui Todos os aniversariantes Por aqui Só os aniversariantes Fazendo favor No mês de fevereiro Hoje é aniversário Desta princesa Olha que linda Pode vir Pode vir Pode vir Doze aninhos Eu já fiz doze aninhos Eu já fiz doze aninhos Vocês também já fizeram? Alguns já fizeram? Essas princesas fizeram dia vinte Pastor Geraldinho fez dia dois E a Vânia vai fazer dia vinte e sete Amém? Vem mais pra cá Vem mais pra cá Isso aí Tira a foto lá Querido Deus e amado Senhor Eu peço que o Senhor venha abençoar Os teus filhos Aniversariantes do mês de fevereiro Quero te agradecer pela vida deles Que o Senhor mova e promova Cada um Que eles vejam a sua mão cuidando Guardando Traga sobre eles a tua alegria Traga sobre eles o seu cuidado E que a mão do Senhor Possa trazer vitórias Conquistas e alegrias E que eles cresçam espiritualmente Aqueles são menores fisicamente Que a bênção do Senhor Traga sobre eles saúde e vitória Em nome de Jesus E tudo mais que o Senhor tem de melhor Amém Amém? Parabéns pra você Essa vantagem Amém Que a nossa energia Que o Senhor tem de melhor Que os Por milagre E um Morro E a vida Minha vida E Egg O eterno Sol Então como é que é? É vida, é vida, é vida, é vida É bênção, é bênção, é bênção, é bênção É glória, é glória, é glória, é glória O Jesus Viva ele, viva Jesus Vem minha querida Olha que riqueza que essa querida preparou Esse aí é a Raquel, o Júlio e a Lívia Que estão abençoando vocês com essa igreja Tá bom? Agradeço também a Vânia Que doou todo esse mês E todos vocês que trouxeram, né? As coisas gostosas Eu vou me descer de você que está em casa Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus traga o melhor sobre a tua vida E que a bênção do Senhor Traga a vitória Em nome de Jesus Amém? Alguém me ajuda aqui? Glória a Deus Alguém me ajuda aqui? Desliga aqui para nós Fiquem com Jesus Amém Amém